Facebook Bizenes como criar uma linha de negócios. Olá, tudo bem? No vídeo anterior falamos sobre como transformar o Facebook em um gerador de negócios, embora tenha sido uma abordagem simples, foi um modo voltado apenas para dar a entender o quanto essa rede social poderosa pode ser transformada em um veículo de grandes negócios. Muitas pessoas, inclusive empreendedores, ainda não utilizam todas as ferramentas que o Facebook tem para oferecer como um grande auxiliar nos negócios. Agora vamos falar sobre como criar uma linha de negócios na atribuição do Facebook. Como é comum, muitos autônomos ou empreendedores buscam conhecimento para extrair da rede social funcionalidades que possam ser agregados ao seu negócio, como sempre digo, seja apenas para quem trabalha pela internet, como também para prestação de serviços ou trabalho presencial. Seu negócio pode ser ainda melhor aprendendo a utilizar as ferramentas certas. Para começar a utilizar a linha de negócios na atribuição do Facebook você pode seguir esse breve passo a passo, qualquer dúvida deixe nos comentários, que conforme possível responderei a todos. O primeiro passo é acessar a atribuição do Facebook, que é o mesmo que iniciar sua linha de negócios. Após localizar a atribuição da plataforma da rede social, sendo pela primeira vez. Selecione a opção Começar, em seguida irá aparecer em sua tela a informação para que você selecione a opção que mais esteja adequada ao formato da sua empresa do seguinte modo. Empresa única, regiões verticais ou marcas separadas, ou ainda agência. Após selecionar a opção que seja mais indicada para o seu negócio ou empresa clique em Confirmar, em seguida todas as instruções sobre como começar a organizar as contas de anúncio e fontes de dados, estarão aparecendo em sua tela, o que que acontece você vai selecionar. É preciso definir o fuso horário da sua região, vírgula. Preste bem atenção nessas informações que são muito simples, mas depois não poderá desfazer e possivelmente ficará mais difícil. Então parece ser informações muito simples, mas tenha muita atenção ao inserir essa informação na atribuição, depois defina a moeda também. Ponto. Essas informações serão utilizadas para a sua linha de negócios, por isso que não é possível editar depois, diferente de muitas plataformas, em que é possível fazer adição dessas informações, nesse caso é preciso ter atenção. É bom sempre reafirmar isso, para que não haja dúvida, porque algumas pessoas podem pensar isso é muito simples. Depois eu volto, e refaço, saiba que não não irá conseguir editar por isso, não posso deixar de explicar em um detalhe tão simples, porém tão importante. Uma vez preenchida todas as informações, não tenha pressa caso, não apareça para você as informações que cadastrou, é bem normal isso acontecer e ficar disponível só depois. O Facebook não costuma, pelo menos, para a grande maioria abrir a opção dos ativos da sua linha de negócio imediatamente, então é preciso aguardar mais um pouco, mas às vezes não leva, nem 24 horas. Acompanhe nossos vídeos, em breve estaremos falando sobre como gerenciar sua linha de negócios. Estamos fazendo esse vídeo menor, com o cuidado de não ficar muito extenso, para que possamos passar todas as informações importantes e relevantes sobre o Facebook, uma rede social que é também um grande aliado nos negócios, como em breve você verá. Acompanhe nossos vídeos, em breve estaremos falando sobre como gerenciar sua linha de negócios. Acompanhe nossos vídeos, em breve estaremos falando sobre como gerenciar sua linha de negócios. E aí